Amanhã se der um carneiro, carneiro Vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro Amanhã se der um carneiro, carneiro Vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro Vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro As coisas vêm de lá, eu mesmo vou buscar E vou voltar em videotapes e revistas super coloridas Pra menina meio distraída repetir a minha voz Que Deus salve todos nós E Deus guarde todos vós E Deus guarde todos vós Amanhã se der um carneiro, carneiro Vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro Amanhã se der um carneiro, carneiro Vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro Vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro As coisas vêm de lá, eu mesmo vou buscar E vou voltar em videotapes e revistas super coloridas Pra menina meio distraída repetir a minha voz Que Deus salve todos nós E Deus salve todos nós E Deus guarde 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 todos nós